A questão é, qual é a melhor framework de JavaScript atualmente no mercado? E muitos de vocês poderão pensar, bom, ah, o Node.js, porque é fantástico, não, não, o Angular, porque é muito fixe, o React, porque tem muita gente à procura de programadores para React. Bom, eu vou-vos mostrar aqui que existe um conjunto muito vasto de opções. Nós temos, desde as mais conhecidas, como é óbvio, o Angular, ou o Vue, ou o React, que são fundamentalmente frameworks de JavaScript para front-end. Depois temos o Node.js, que é eventualmente a framework mais conhecida e que tem como principal finalidade colocar o JavaScript também a funcionar do lado do servidor. Bom, mas para quem não está por dentro desta discussão, porque o vídeo vai ser curto, o que é que é uma framework? É um conjunto de componentes, vamos-lhe chamar assim, ou de bibliotecas que, agregadas num determinado projeto, permitem criar aplicações, neste caso para a web, através do JavaScript. Poderíamos utilizar aqui para outras finalidades, como é o caso do React Native, para aplicações mobile, mas basicamente é, portanto, uma estrutura, uma framework, é uma estrutura com um conjunto de bibliotecas e, portanto, fecheiros, etc., e tecnologias, que nos permitem desenvolver com mais rapidez determinadas aplicações. Bom, de facto, a discussão sobre qual é a melhor framework de JavaScript, até porque hoje em dia o JavaScript é uma das linguagens mais utilizadas no desenvolvimento para a web, é uma questão que se coloca de forma recorrente. E aquilo que eu vos tenho a dizer, na minha modesta opinião, e tendo em vista a questão relacionada com o mercado de trabalho, isto é, alguém que quer ir trabalhar na área da programação, qual é, na minha opinião, a melhor framework de JavaScript? Bom, a minha opinião é que a melhor framework não é nenhuma das frameworks, é o próprio JavaScript. Porquê? Se vocês têm a ideia de ir para o mercado de trabalho na área do desenvolvimento web, trabalhar com uma framework de JavaScript, esqueçam-se se é mais importante empreender o React, se é mais importante aprender o Angular, o Node ou o Vue. O que é fundamental é vocês saberem trabalhar razoavelmente bem com o JavaScript. Porquê? Pela razão mais óbvia, entre todas as frameworks existentes, é o único elo de ligação que as une. Todas elas são criadas com JavaScript, todas elas são baseadas no JavaScript. Então o que é que vai acontecer? Se vocês souberem trabalhar corretamente com o JavaScript, muito mais facilmente vocês vão poder aceitar qualquer oferta de emprego relacionada com o trabalho com uma destas frameworks. Isto é, não é pelo facto de vocês depositarem mais interesse na exploração do React.js que vão ficar singidos a aceitar apenas ofertas de trabalho relacionadas com o React.js. Porque se vocês souberem trabalhar com o JavaScript de uma forma mais ou menos proeficiente, portanto, com alguma facilidade, vocês muito rapidamente vão conseguir aprender qualquer uma destas frameworks. Será muito mais difícil fazerem um processo inverso, isto é, procurar estudar React.js, ou o Angular, ou até o Node.js, já com a própria framework, não prestando muita atenção ao JavaScript, isto é, tentando copiar, tentando desfazer ali um conjunto de conceitos que vos podem ser muito abstratos, quando, na realidade, a maior parte de todos estes conceitos residem, então, na utilização do JavaScript. Portanto, o conselho que eu tenho para vos dar, e que, de certa forma, também é um conselho recíproco, isto é, eu tenho que me começar a convencer cada vez mais disto, é que, mais importante do que nós sabermos uma destas frameworks, que é importante nós sabermos, de facto, é importante nós sabermos JavaScript. Fica aqui o conselho, fica aí o espaço dos comentários para vocês deixarem a vossa opinião, e, se assim for necessário, eu posso vos indicar um ou outro local onde vocês podem encontrar informação muito interessante para poderem aprender JavaScript puro, no sentido de criar as vases necessárias para depois poderem aprender qualquer uma das outras frameworks.